Música Iluminar um campo para jogar futebol. De quem foi essa ideia? Existem duas versões. Uma é que Severino Romulo Gragnani pensou nisso em 1923. Como presidente da Sociedade Esportiva Linhas e Cabos, ele queria usar o período noturno para treinos. E utilizou faróis de bondes para iluminar o campo. E três anos depois, teria acontecido o primeiro jogo iluminado. Para facilitar, ele ainda teve a ideia de pintar a bola de branco, já que na época elas eram de couro e escuras. Mas a versão mais provável é que a primeira partida noturna ocorreu no Rio de Janeiro. E teria sido em um amistoso entre o Vila Isabel e um selecionado da cidade de Campos dos Goitacazes. Isso em 1914. Segundo consta, o campo foi iluminado por 12 lâmpadas. E para os pesquisadores, esse foi provavelmente o primeiro jogo noturno da América do Sul. A história dos jogos noturnos no Brasil. Você sabia?